Este vídeo tem o apoio de podcast, Papo Acessível e canal A Grande Maçã, um jeito diferente e interativo de conhecer Nova York. Links na descrição. Todos os apoiadores concorrem aos nossos sorteios. Dia 25 de dezembro, sorteio de um Playstation 4 entre todos os colaboradores. A gente está aqui dentro da Premium Car Outlet, que a gente está se aproveitando. Estou capturando com esse microfone pequenininho também. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês aqui na entrada. Lá fica a parte de cobrança e seguro. Aqui assim é a recepcionista. Gira, Senhora Troca. Aqui assim tem os escritórios. Aqui a gente gravou a entrevista da semana passada com o Alessandro. É muito bonitinho aqui, porque a gente já teve outros lugares, parece fundinho de quintal. Você entra, tem uma escrivaninha e uma filha de papel. Uma escrivaninha. Muito bonitinho, muito bem organizado. E a gente se aproveitou para pedir para mostrar os carros. E a Alessandra topou. Então vamos lá ver um pouquinho dos carros, como é que é por fora. Vem comigo. Então, aqui eu falei Carlinhos, Carlinhos Trolls. Segue aí. Mais uma vez alugando a Alessandra. Eu pedi para a gente mostrar os carros e ela topou. Vou fazer a propaganda, porque merece. Está cedendo praticamente a tarde toda com a gente. Premium Car Outlet. Tem todos os contatos aqui na descrição, para vocês entrarem em contato. Onde fica o endereço? Você não falou? Até agora. Qual endereço? Fica na... Vou falar em inglês, porque é mais fácil. É 15 East Donegan Avenue, em Kissimmee. E o zip code é 34741. Tem aqui embaixo na descrição tudo detalhadinho para vocês entrarem em contato. Vamos ver como é que é os preços daqui dos carros usados, semi-novos e usados. E tem uma ideia aqui, não sei, eu estou muito curioso. Tem muito carro aqui bonito. Vamos lá ver. Eu estou gravando aqui com esse microfone para testar, porque está ventando muito. Espero que capte bem. É bem pequenininho. Nem parece que tem microfone. Então a gente vai mostrar um pouquinho dos preços. Eu vou apontar. Posso apontar e perguntar o preço? Vou apontar. Vamos começar por esse aqui. Que carro é esse aqui azul? Esse é um 2006 Mazda 6. Ele tem 115 mil milhas. E o preço dele, ele está num special para essa semana. O preço é 6,995. Menos de 7 mil dólares para um carro 2006. Na tua opinião, o carro Bebú está bem cuidado, não está? Está, o carro está perfeito. Antes de a gente colocar o carro no pátio, a gente sempre faz uma revisão. Então o carro já tem troca de óleo feita. Os pneus são novos. Motor, transmissão, todos os fluidos estão no nível. Tudo certo para a venda. E vocês têm serviço de mecânica aqui para os carros de vocês, certo? Temos serviço de mecânica, correto. Você é para que a gente pode mostrar depois lá? Pode, lógico. Esse Volkswagen aqui com as rodas de magrão, jovem. Esse é um Passat também de ano 2006. Está com 115 mil milhas e o preço dele é 8,995. Também está bem cuidado, bem bonito. Isso aqui é um Focus? É um Ford Focus 2007 com 80 mil milhas. E o preço dele, vamos ver aqui. Esse de cabeça eu não sei. O preço dele é 8,995. Ele tem roda e banco de couro. Banco de couro e acessórios de carro mais caro aqui, né? Isso. Todo carro mais top tem banco de couro. Tem banco de couro, teto solar. Que carro é esse V2003? A marca dele, vamos dizer assim, o nome fantasia dele é Saron, mas na verdade ele é um carro da General Motors. Então ele é o Saron Ion. Ele é de ano 2005 e só tem 48 mil milhas. É um carro que praticamente está zero, zero. Qual é o valor que ele está? Ele está com... O preço dele é 7,995. Menos de 8 mil dólares também. Correto. 40 mil milhas. É, um carro de 40 mil milhas é carro quase novo. Eu queria mostrar para o pessoal alguma SUV, qual que tu indica que vale a pena mostrar. Que SUV são esses carros maiores, que é tipo umas mini caminhonetes fechadinhas do Brasil, mas são carros mais fortes, são carros grandes. Isso. Essa categoria é para o pessoal que não quer dirigir um carro quatro portas e também não quer dirigir uma van. Para não dizer, ah, é carro de mulher que vai levar todos os filhos. Então o pessoal escolhe a SUV. A SUV, ela é boa porque é um carro mais alto, mais robusto e tem várias opções. Por exemplo, que os brasileiros conhecem bastante, a Mitsubishi Outlander 2007. Essa prata aqui é a segunda. Ela é do... Vamos ali pertinho. Vamos ali pertinho. Então essa é um carro que os brasileiros conhecem, é uma 2007 Mitsubishi Outlander. O carro está com 96 mil milhas e o preço é 6,995. Nossa, menos de 7 mil dólares. Menos de 7 mil dólares. Que ano que é, desculpa? 2007. 2007. Quanto vale isso no Brasil? Tem alguma noção? Nem ideia. Ah, eu estou fora do Brasil há muito tempo, mas eu acredito aí pelo menos uns 50 mil no mínimo. É, quem souber de nos comentários aí. Deixa eu abrir um carro para você ter uma ideia. Por favor. Eu gostei desse carro. Bonito, não é? Eu gostei. Vamos dar uma olhadinha por dentro, então, para vocês verem o que é uma SUV e a qualidade que é o carro, na verdade. É um carro de 2007, bem cuidado. E menos de 7 mil? Menos de 7 mil. Se chegar aqui a vista com o dinheiro na mão, dá para dar uma choradinha um pouquinho? É, como todo brasileiro chora, a gente sempre ajuda. Uma coisa que vale lembrar para os brasileiros, Carlinhos, que o preço do carro é 6.995, mas em cima disso tem que adicionar as taxas do governo, que é 6,5% em cima do valor do carro, tem a taxa do dealer, que varia de dealer para dealer, e tem a placa. A placa, o primeiro investimento, o investimento inicial é um pouco mais caro. Então, a placa custa 400 dólares. Que é essa que a gente comentou no vídeo passado, que ele pode ficar depois transferindo para o carro. Correto. Então, ela vai te custar 400 dólares para a primeira vez, mas é left time yield. Aí, para o ano seguinte, você só paga a renovação, porque aqui nos Estados Unidos não tem IPVA, você só paga a renovação do selinho que fica na placa, que custa em torno de, no máximo, 80 dólares. Vai de 50 a 80 dólares, dependendo do peso do carro. Então, lembrando, o preço do carro é 6.995, adiciona 6,5% do preço do carro. A taxa do dealer, que a nossa é 495, mais a placa, que vai ser 400 dólares. E é em comum em qualquer lugar que for, vai ter essas taxas, são taxas que são cobradas em qualquer um dos dealers. Qualquer dealer. As taxas variam de 200 dólares até 1.000 dólares, dependendo do dealer. Mais a taxa do Estado. Mais a taxa do Estado, que isso é obrigatório, e mais a placa do carro. Senhora Trel, vem cá, vem cá. Vem olhar aqui o carro igual o nosso. Essa é a 7. É a 7? É igual o nosso. A gente tinha um 7 em 2011. Por aí, acho. Ou 2010. É maravilhoso. A gente tinha esse carro, a gente adorava esse carro. Eu vou chutar um preço, eu vou tentar. 2008, 13 mil. 14 mil. Eu posso te vender por esse preço, se você quiser. A gente pagou 11 e pouco no 2009. Não, essa é ano 2008. Ela tem 114 mil milhas e o preço dela é 8,995. Nossa, 8 mil dólares e pouco. Por um carrão. Quem acompanha, já viu, nós já fizemos o review desse carro. Que é o mesmo, que é o CX7 aqui. Que é o mesmo carro que a gente tinha, só que a gente tinha acho que 2009 ou 2011. Eu não lembro. Acho que é 2009 ainda. E a gente pagou uns 11 mil e pouco, 12 mil. Por aí. Ó, vale a pena. Negócio. Eu me conheci, eu devia ter comprado aqui e eu tinha que economizar bastante dinheiro. Bacana. Ó, tem algumas vans também aqui, ó. Carro de família. Ah, bom. Ah, bom. De família. Não de mãe. Carro de senhora troll. De senhora troll. Nem aquele prateadinho bonitinho, senhora troll? Não. O que é o SUV que tem atrás dos planos. Desculpa, então. A gente pega uma SUV grandona. Que carro é esse aqui que tu vai mostrar pra gente agora? Esse é uma BMW 328 2007 com 84 mil milhas só. Eu sei que é o sonho de consumo de muito brasileiro, que no Brasil é impossível pra maioria. E era impossível pra mim. Aqui é uma realidade. Deixa eu mostrar pra vocês. Se tem bom preço, eu já saio com ela agora. Quanto é? Essa tá por 13,995. Uma BMW? O carro tá meio bagunçadinho aqui, eu que dirijo, mas dá pra vocês terem uma ideia. Já vai pra um outro padrão de carro, né? BMW já é um outro padrão de carro. Tudo? Tudo, tudo. Ó, antigo e já tem ali o ar-condicionado. O ar-condicionado atrás. Porque a gente teve olhando os carros da Toyota e os que tem ar atrás assim, só os mais novos. Tipo, 2007, eu nem vou pensar. Ó, dá pra ver a qualidade do BMW, né? E BMW em si é um carro caro aqui. Até os novos são mais caros do que um carro normal, porque é um carro de luxo. Isso, é considerado um carro de luxo. Então, os preços são mais caros. E a mecânica BMW é cara também. Então, tudo é mais caro. Até a troca de óleo é mais cara, porque usa óleo sintético, os freios são mais caros. Então, assim, não é só você falar, vou comprar uma BMW. Tem que estar preparado para a manutenção de uma BMW. Mas é um sonho acessível aqui. Qualquer um pode ter. Qualquer um pode ter. Fica se eu olhar quanto foi, 13? 13,995. São menos de 14 mil dólares. A gente pagou 11 mil e pouco naquela, no Mazda nossa, naquela SUV nossa. 11 mil e pouco, numa também 2009, 2008. E o Corolla nossa, 17 mil dólares. Então, não é algo extremamente gritante para ter uma BMW de preço. 13 mil é o preço de um carro bom. É outro nível de carro. Mas é carro de luxo. Para você falar um dia na vida, eu já tive uma BMW. A minha irmã teve uma BMW conversível, lembra? Eu já mostrei no vídeo de pobre, ela chegando lá com o carro, abrindo a capota, carro de pobre. Porque ela era funcionária comum e conseguia comprar uma BMW. Eu acho que tá bom, né? A gente mostrou um monte de carro para vocês. Te agradecer de verdade. Obrigado. Nada. Quer deixar teu contato de novo, tuas coisas? Eu só deixar, assim, para o pessoal que está vindo, independente da gente ser uma loja de carros, mas pode vir sem compromisso, venha conhecer a gente, venha tomar um café, venha ver os carros que a gente tem e será o maior prazer, sem compromisso. Se você gostar do atendimento, gostar dos carros, gostar das condições, será o maior prazer fazer negócio com vocês. Mas venham nos conhecer. E se disser que veio do Realidade Americana, ganha cafezinho de graça. Isso aí. Ganha 50% de desconto. Não, não para tanto que o pessoal vai achar que é verdade. Mas cafezinho ganha. Cafezinho ganha. O cafezinho tá sempre fresquinho. Aqui é... A gente não comentou isso porque não entrava no âmbito, mas é uma empresa familiar. Nós somos sócios, eu e meu pai. E tem a minha mãe, que dá todo o nosso suporte de backup. Então ela que é responsável pelo cafezinho, ela que faz toda a parte de Detran. Então é uma empresa séria, uma empresa familiar, onde vocês vão se sentir em casa. Venham nos conhecer. E se for muito indeciso, venha uma vez por dia que ganha um cafezinho por dia. Todo dia escolher um carro. Brincadeira, vamos fazer tudo sério com ele. Se gostou, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal. Volto depois.